Capoeira Pula na mata virgem, joga moleque ligeiro Capoeira quando treina, é bomba na brincadeira Pula na mata virgem, joga moleque ligeiro Capoeira quando treina, é bomba na brincadeira Pula na mata virgem, joga moleque ligeiro Capoeira quando treina, é bomba na brincadeira Eu vou falar do grande zumbi Que nasceu do toque do berimbau A história começou na terra do manguezal Oi tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Pula na mata virgem, joga moleque ligeiro, capoeira quando treina, é bamba na brincadeira. Eu vou falar do grande zumbi, que nasceu do toque do berimbau. A história começou na terra do manguezal Oi, tê, 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 tê Olha a ginga, menino, que eu quero ver Simbora! Tê, 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 tê Na batida do Congo, do Maculelê Tê, 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 tê Olha a ginga, menino, que eu quero ver Tê, 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 tê Na batida do Congo, do Maculelê Tê, 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 tê Oi, fala, mansa, fala, fala Quero ver você xingar Segurando a navalha Acaba da peste! Fala, mansa, fala, fala Quero ver você xingar Segurando a navalha O moleque quando joga Soa mais do que o cão Na roda de capoeira Cuidado com pisão Fala, mansa, fala, fala Eu quero ver você xingar Aplausos 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 Aplausos